Olá a todos, caixinha de som portátil Lenox, BT520, gabinete, aqui eu tenho a parte frontal dela, o alto-falante, 4 ohms por 10 watts, bateria interna, 3.7 volts, mini USB aqui, a pessoa abriu para ver o que tinha acontecido e decidiu que colar seria a melhor situação, utilizou o Superbond e acabou melando a placa por inteiro, o conector não aparece sequer aqui um dos terminais dele, ficou tudo emplastado mesmo de Superbond, além de que a aparência está tudo esbranquiçado, parece que ele esfumaçaia o plástico, enfim, onde pega ao redor, parece que ele cria uma camada de fumaça, então nessa parte de trás a gente vê que ficou bastante feia a placa, inclusive ela escorreu, um, né, vê na parte aqui do potenciômetro também, ó, desse outro USB, né, eu devo ter em média aí 50, 60 modelinhos desse mesmo conector aqui, ó, só que porém ele é diferente, tá, a parte da pinagem dele aqui, ó, dos terminais dele é diferente, então não daria, né, ou ele fica muito para frente ou ele fica para cima lá, conforme a furação do painel, né, ele teria que estar aqui, ó, então de certo modo não daria, e aí em última situação, não dá por encerrado, né, vamos dizer assim, sem reparo, puxa os fios aqui desse conector, né, e faz um furo aqui nessa parte de baixo do casco, né, coloca um conector P4 aí, eu entrei em contato com a pessoa que me disse que pretende esperar um pouco mais, porque com sorte talvez ela consiga, né, de repente comprando um outro estragado com outro defeito e tal, para tirar a peça e tudo mais, né, e então eu vou dar esse vídeo como não reparado, eu vou dar esse vídeo como concluído sem o reparo, na verdade, porque a questão não é que não existe reparo, reparo tem, só que a questão em pauta é que não se encontra esse conector, eu poderia no caso fazer uma adaptação, ou enfim, né, se tivesse a peça em um valor acessível também eu poderia estar adquirindo para poder fazer essa manutenção, né, mas como não é o caso, esse conector aqui, ó, eu procurei em diversos sites, várias lojas, né, inclusive fui em algumas lojas da minha cidade aqui também, que trabalham com celular, esse tipo de coisa, tá, e eu não encontrei ele de forma alguma, o pessoal também me disse que já teria visto esse modelo em específico, tá, e nesse B a gente encontra de diversos modelos, mas eu tô falando em específico conforme a caixa aqui atrás, não vale a pena arrumar de certo modo, né, eu faço, tá, pessoal, coisinha simples assim eu faço, até pego, porque isso daqui, né, em 5, 6 minutinhos a gente resolve, faz o diagnóstico e também a substituição da peça entrega para a pessoa, né, o assunto em pauta aí é que de fato não existe, ou ao menos não tem, no mínimo não encontrei esse modelinho específico aqui, tá, pessoal, apenas três caixinhas eu encontrei, né, desse mesmo modelo e as três inclusive estavam com o mesmo problema, né, encontrei duas na OLX e uma no mercado livre, ambas usadas, só que porém com o mesmo problema no conector, então daí o que de fato se torna inviável, né, um abração a todos, não deixe de se inscrever, grato a todos que visitam o canal, dúvida, comenta aqui embaixo, né, que o mais breve possível vou estar retornando a todos vocês, um abração, grato. Concluo o vídeo da caixinha não reparada por falta de peça, mais à frente se a pessoa mudar de ideia, daí eu volto e mostro para vocês a adaptação do Pub, grato.